Olá, 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 meu querido estudante. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para mais uma pílula de conhecimento de matemática e suas tecnologias para o Enem de 2023. E o tema da nossa aula de hoje é volumes. Então vamos lá para a primeira dica? O cálculo do volume é algo essencial para resolver exercícios relacionados aos sólidos geométricos. E tanto o paralelepípedo retangular quanto o cubo têm as suas fórmulas específicas para calcular a capacidade. Quando estamos falando do paralelepípedo, a gente tem que o volume vai ser A vezes B vezes C e quando a gente está falando sobre o cubo, a gente vai ter que o volume aí é igual a A ao cubo. Esse A, esse B e esse C no cálculo do paralelepípedo são as suas dimensões, comprimento, largura e altura. E quando a gente está falando do cubo, a gente está falando desse A aí ser a aresta do cubo. Você, aluno esforçado, certifique-se de compreender e praticar a aplicação dessas fórmulas, tendo em vista que o volume é um assunto recorrente nas questões do Enem. Dessa forma, é certeza que você conseguirá acertar um número maior de questões. Eu sou o professor Luan e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí